E vamos conversar hoje com ele, o Sonic, Timbala. E aí, irmão? Seja bem-vindo. Tudo certo? Tranquilo, irmão. Ele tá meio desconfiado ali. Porque ele tá com medo de mim. É... Tá com medo dele? Não tenho medo de ninguém não, assim. Mas se você dissesse que ele tava aqui, eu não tinha nem vindo aqui, né, irmão? Uma coisa tem que ver com a outra, né, já? Oxi. É mesmo, é? Por que tu não ia vir? Não, porque... Não tenho nada a ver. Ah, ele disse a mim que deu dois... Deu dois votos. Ele é combatente, eu não sou, né? Eu fui para o ETI, ele não foi. É, entendeu? Esse combatente é diferente de jogador, né? Pode comparar um soldado com um jogador. Mas ele pode conversar com a gente, hein? A casa é sua, né? Na minha casa ele não entra, né? Ah, é. Você não tem o seu, né? Na casa dele, não. Vai ter um adversário na tua casa? Na minha casa, na minha casa, eu quero ninguém, não. Na casa dele, eu não preciso nem entrar. Entendeu? É muita liberdade, né, Teo? Fazer o que, não? Mas eu entendo ele, eu entendo ele, pô. Essa é a série dele. Ele ganhou, pô. Ele ganhou. Agora, eu acredito que ele é saber como é que a pessoa ganha de 3 a 2. Não ganha não de 3 a 2, não é? Eu ganhei. Já vi ganhar de 1 a 0, né? 2 a 1. Hein? Quem fez os 3? Eu estava ganhando de 3 a 2, né? Tu estava ganhando? É. Ele fez dois gols, né? Ele me deu dois gols. Eu fiz um. Tu não fez nenhum gol, não? Eu fiz dois gols dele. Fui dois. Deixa eu entender isso aí. Ele deu dois gols. Já entrou 2 a 0 pra tu. 2 a 0, ele deu dois gols? Aí ele empatou. Comunidade dele. Hein? Aí ele empatou. Não, ele não empatou. Foi 3 a 2. O jogo certo estava 3 a 2. Não tem condição de jogo. Então ele ganhou. Então. Não, mas como eu corri do jogo, porque ele disse que eu corri do jogo, quem ganhou foi ele, né? Não me entendi. Mas por que tu corresse do jogo? Não, não corri não. Não tinha condição de jogo, não. A pressão. Não tinha condição de jogo, não. Peraí, peraí, peraí. A gente vai começar sobre esse jogo, vamos ter calma. Quer uma água, Coca? Ah, eu estou tranquilo. Quer água? Quer água, Tinho? Aceita. Tem água? Tem água aí, Patinho? Tem, mas está faltando. Tem Coca-Cola. Coca-Cola. Ele está tomando mais água do que Camilo. Está com sede. Mas antes de começar, agradecer aos nossos patrocinadores. Academia do Boleiro. Me matriculei. Já estou chegando. O bicho vai pegar. Academia do Boleiro. Você está chegando de onde? Estou chegando lá para ficar apto a desafiar quem quiser vir. O máximo que você ganha lá é só perder peso. O máximo. Não ganha mais nada. Eu estou desacreditado aqui nesse negócio. Não, ele... Mas vou calar a boca de muita gente. Eu estava jogando o livro no time de estrela lá. Dando show ali no meio-campo. Aí se ele treinar, ele vencer você? Você. Ninguém sabe dia de amanhã, não. Se você está perdendo dia de amanhã... Você perde para ele, Tinho, mano? Hã? Ninguém sabe, não. Favorito está aí. Você viu aí. Quem é os favoritos está aí? Está perdendo. Está perdendo, né, irmão? Não tem mais ninguém aí. Não veja só. Mas aí dois caras jogam, né? X1 hoje não tem ninguém para suportar dez jogos. Não vai nem chegar a dez jogos, né? Cinco jogos assim para ser... Vai ganhar os cinco. É. Só eu já botando. Invicto, né? É, o teu jogador que tu ganhou ali, coca. Pelo amor de Deus. Quer falar do que? Quer falar do cara do peixe, hein? A mesma coisa, Neymar tirava onda quando jogava aqui no Brasil, pô. Só pegava ajudante e perdeu. Aí, André. André. Eu ganhei para André. Não, André. Eu ganhei para o cara da associação. Neymar só pegava ajudante e perdeu aqui. Pintou e gordou. Quando chegou no nível lá, teve que se preparar para ser outra pessoa, não foi não? Foi. Então, pronto. Mas aí você falou... Hoje, hoje, hoje a dimensão que se torna um X1, como está virando profissional, né? Vamos lá que fique pelo menos dez anos, pelo menos eu tentar ganhar, roubar pelo menos cinco anos de dinheiro, né? Quem sabe, né? Os quarentãos. Vamos inventar aí um X do quarentão aí que eu estou preparado, né? A turma quer jogo, né? Mas quem quer jogo? Esse dos quarentãos dá para mim, isso. Se prepara, se prepara. Deixa eu falar dos patrocinadores. WG Suplementos, uma loja de suplementos. Estou precisando. Pronto. Fala com os caras lá, ele vai analisar você, vai dizer qual o melhor suplemento para você e você vai... Os melhores preços estão lá. O Maio Roberto é uma banca de apostas online. Você faz sua fezinha, tem cassino. Você se diverte e ainda ganha dinheiro. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! Tchau! Tchau!